Música Música Jogando essa rabo, meu mano, tu quer parar em Cancun Ela vem jogando, é tipo, mano, sabe que eu tô é mais um Eu quero em Cancun Sabe que isso mesmo, eu quero mais um Ela jogando a bunda bem em mim Não sabe que eu tô no braço do Ronaldinho Eu faço gol, gol, ela vem desgau, gol Ela joga bem pra mim, é tipo, faço gol, gol De lado, ela jogando rabo Tu sabe que eu tô no rolê de camada Eu vi rádio no mundo, não paro, no cap Ela jogando, é tipo, mano, real, slay Olha o Andrade chegando, meu mano, de fre Não usa o Gucci de prada, de frend Ela vem jogando, meu mano, tu sabe, rende Olha o Andrade chegando, tu sabe, Cancun Ela jogando a rabo, tu sabe, tô em Cancun Tá me jogando, meu mano, tô sempre em Cancun Jogando essa rabo, meu mano, tô sempre em Cancun Jogando Cancun Em Cancun Em Cancun Ela vem jogando boom, boom, boom Eu tô flex, mano, tu sabe que é mais um Eu sou o Andrade, não esquece Eu passo na rua, de Gucci de frente Ela joga mundo, tu sabe, não rende Não rende Passo na frente Olha o não quer, não quer, não quer, tão bem Jogando slap Jogando conto, sabe que pode Ela usa fre, tu sabe, não quer, tão bem Jogando pra ver, meu mano, não esquece Cancun Apertando o bike, meu mano, é só mais um Biagem para o mate, de Gucci de Prado, de frente Olha o Andrade, chega jogando pra frente Encauco, encauco, encauco Encauco, encauco, encauco Encauco, encauco